Mas eu falo que o Will, ele inspira, ele vem um artigo sempre casado com uma letra de uma música. Me dê motivos pra investir nos Estados Unidos, mesmo com todos os riscos. Vamos lá, Zanin. Perfeito. Não, ele, primeiro, ele gosta muito de música, é natural pra ele, ele consegue sempre, nas nossas conversas, usar alguma analogia musical que é muito inteligente, acaba nos facilitando a compreensão, né? Mas o que ele fala não me dê motivos, e acaba entrando muito com uma apresentação que a gente fez essa semana, que a gente fala de mercado independente de eleições. A gente tá entrando numa semana bem complicada pro investidor brasileiro, onde a gente vai ter um evento político nesse final de semana que pode impactar consideravelmente o mercado e o que vai acontecer na economia nos próximos anos. E quando a gente fala do mercado americano, ele é independente de eleições. E aí, se a gente precisa de algum motivo, primeiro já seria esse. Passa, ele é presidente republicano, democrata, durante décadas, todos os anos os presidentes entregaram um S&P 500 acima do que ele recebeu, mesmo com crise. Tem guerras, passa por crises econômicas, passa por pandemias, e mesmo assim o mercado continua crescendo. A moeda americana é outro exemplo, nos últimos 10 anos foi a moeda, a única moeda que se praticamente valorizou, o único tipo de investimento que se valorizou acima do dólar foi o bitcoin. Mas assim, é uma moeda nascente, óbvio que é um movimento totalmente diferente. Agora, o peso argentino, o peso mexicano, o real, a libra, o euro, nos últimos 10 anos, todas as moedas perderam valor. Então, se a gente precisa de um motivo para terem dólar, esse é um exemplo. Por quê? Porque a conjuntura estrutural dos Estados Unidos permite que a moeda se mantenha com maior valor. Por quê? Porque, principalmente, eles têm um arcabouço institucional. Pensa assim, investir nos Estados Unidos, você tem uma lei de propriedade privada, para as suas ações, para os seus imóveis, para os seus REITs, que garante que, provavelmente, eles vão estar lá nos próximos anos. Já em outros países, a gente tem uma interferência no governo, que existe um risco. A gente tem vantagens, seja, por exemplo, de leis, que são cumpridas de forma mais efetiva. Todo mundo sabe que a SEC é o principal órgão do governo, e quando uma empresa faz algo de errado, ela está em cima e ela realmente atua. Isso vale para as demais esferas econômicas. E a gente tem uma economia que desenvolve tecnologia. E a tecnologia, ela tende a ser um pouco mais deflacionária. Então, enquanto um país, como, por exemplo, o Brasil, não tiver investimento em tecnologia, não tiver uma estabilização de inflação, estabilização de juros em patamares mais baixos, lei, propriedade privada, todo esse arcabouço institucional, próximo aos Estados Unidos, provavelmente, a gente vai continuar tendo uma moeda que vai se desvalorizar ao longo do tempo. Isso, eu estou falando de Brasil, mas, assim, vale para diversos outros países. Então, assim, eu diria que, primeiro, moeda, segundo, mercado de capitais, terceiro, histórico da Bolsa. Faz total sentido a gente ter motivos para investir cada vez mais recursos lá fora como um projeto estrutural. O Brasil tem oportunidades, sim. O Sarah sabe muito bem, ele tem diversas oportunidades com as diversas empresas que são muito boas e que você pode ganhar dinheiro. Mas, assim, eu entendo que, nos Estados Unidos, a gente dá uma olhada com, realmente, uma cabeça de longo prazo, de oportunidades que a gente não tem esse risco estrutural que existe nos demais países.